Bom, e o que esperar desse Bovespa em alta? O economista da Infinity Asset, Jason Vieira, foi perguntado sobre isso, eu fiz essa pergunta a ele, e ele faz uma análise justamente desse momento da economia brasileira e desse otimismo dos investidores. Acompanhe. Tivemos um dia de otimismo renovado no Brasil por conta de resultados de empresas de tecnologia nos Estados Unidos que vieram acima das expectativas, dando base para um crescimento econômico positivo. Também tivemos um indicador de pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos menor desde 1969, mas também o Brasil ainda reflete as declarações de Paulo Guedes, ministro da Economia, indicando não só a reforma da Previdência, que é um dos pontos mais importantes, e a questão fiscal, um esforço fiscal renovado, mas também a questão tributária, que é um dos pontos mais importantes nesse momento na tentativa de recuperação do Brasil, dados os problemas que nós tivemos nos últimos anos. Com isso, o mercado renovou o otimismo, bolsa subindo, juros também caindo, e estamos numa situação agora quase que limítrofe. Necessitamos agora, o governo mostrou o seu plano muito positivo, como se fosse uma planta de uma casa muito boa, mas chegou a hora de colocar essa planta em prática e botar a casa para cima. A questão é que nós precisamos nesse momento exatamente dos deputados, que vão ser ali a base, os trabalhadores que vão colocar isso para cima, e vamos ver se esse otimismo contagia também os parlamentares, e não só isso, o bônus eleitoral da vitória de Bolsonaro tem um efeito positivo nos parlamentares.